A primeira maratona de futebol amador, organizada pelo Sistema Guanaré de Comunicação, aconteceu no povoado Baixa do Engenho, no primeiro distrito, a 25 quilômetros da sede do município. Com seis equipes participantes, cada partida teve duração de 25 minutos diretos, em regime de mata-mata. Rapaz, a expectativa que a gente tem é pra gente ganhar esse jogo, né? Segundo, terceiro lugar? Segundo, terceiro, qualquer um desses daí já serve pra gente. No primeiro confronto, a equipe da Baixa do Engenho enfrentou o São Raimundo e venceu com o placar de 2 a 0. O Lavras bateu o São Bartolomeu por 3 a 0 e, fechando a primeira rodada, o Caxerimbu venceu o Jabutir com o placar magro de 1 a 0. Se possa vencer não só no jogo, mas ser campeão no final, né? Esse é o nosso objetivo, é o que nós estamos querendo conseguir. Na segunda fase, o Lavras, que teve maior saldo de gols, já se classificou direto para a final. E na disputa da semifinal, o Baixa do Engenho enfrentou o Caxerimbu. Com o placar mantido em 0 a 0 no tempo normal, a classificação foi garantida nos pênaltis ao Caxerimbu, que venceu por 1 a 0. Com a final definida entre Lavras e Caxerimbu, os atletas foram para o jogo. O gol do título saiu logo no início e a equipe do Lavras foi a grande campeã do torneio. Mas eu falei, a gente veio pra ser campeão. E desde já agradecer aí o pessoal da TV aí, vocês, e dizer que o nosso time é um peso. Quiser enfrentar nós, é só marcar. O pódio final ficou com Baixa do Engenho e o time da casa em terceiro, Caxerimbu em segundo e Lavras como primeiro colocado. Porque pelo menos a gente se adverte o fim de semana, que é a coisa mais difícil do mundo.